O TJ Goiás está de volta agora para falar sobre arte. A nona edição do Goiás Mostra Artesanato está com exposição no Palácio Pedro Ludovico, bem no centro da capital. O material é feito de madeira e chama a atenção de quem passa por lá. As peças colocadas no hall de entrada do Palácio Pedro Ludovico Teixeira chamam a atenção. São esculturas feitas em madeira pelo artesão de Silvânia, Natalino César de Souza, e fazem parte da nona edição do Goiás Mostra Artesanato, um projeto desenvolvido pela Secretaria de Indústria e Comércio do Estado para popularizar cada vez mais o artesanato produzido aqui. O público em geral conhece pouco os grandes artesãos de Goiás e a gente está num espaço nobre, com grande circulação. Nós fazemos vários eventos regionais, nacionais e feiras internacionais para levar para o público, não só goiano, mas brasileiro, o melhor do nosso artesanato. O visitante tem a oportunidade de ver esculturas modernas, abstratas, da arte sacra, peças regionais, como os bois esculpidos, e ainda duas obras inéditas do artista, que foram feitas com reaproveitamento de madeira. Busco na natureza, eu gosto muito de trabalhar a mulher, as curvas da beleza da mulher feminina, então a gente traz muita inspiração para a gente poder estar trabalhando, uma forma de a gente poder estar transmitindo um pouquinho do sentimento, da emoção que a gente tem em fazer o trabalho. A exposição vai até a próxima quinta-feira e a entrada é gratuita. A gente está aqui no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, no hall de entrada, então é só comparecer ao local, porque a entrada é franca.